A Segunda Guerra Púnica foi a segunda das três guerras travadas entre Cartago e a República Romana e ocorreu entre 2018 e 2001 antes de Cristo. Se nós lembrarmos, Cartago já tinha perdido a Primeira Guerra, então estava numa situação fragilizada e Cartago buscou se fortalecer por ampliar a sua influência sobre a Península Ibérica. A Península Ibérica hoje comporta os países da Espanha e Portugal. Lá naquela península, Cartago fundou a Nova Cartago. Existe até hoje essa cidade, o nome dela é Cartagena. E também havia naquela península uma cidade um pouco mais ao norte de Cartagena, de Nova Cartago, cujo nome era Sagunto. E Sagunto, uma cidade pequena, sem tanto poder político, econômico e militar, transitava entre Cartago e Roma, só que no final das contas ela acabou se colocando sobre a influência romana. A Segunda Guerra Púnica começou quando o general Aníbal Barca decidiu subjugar toda a península. Aí, como tinha ali, existem outras cidades menores também, aliadas a Roma, mas a principal delas era Sagunto, então Aníbal decidiu sitiar Sagunto. Os saguntinos se defenderam ferozmente por oito meses e esperaram uma ajuda romana que nunca veio, até que por fim, claro, foram subjugados pelo exército maior e mais bem preparado de Aníbal. Roma exigiu que Cartago ou entregasse Aníbal ou aceitasse a guerra. Aníbal não foi entregue aos romanos, então, como vocês podem imaginar, a guerra iniciava. Com a sua frota ainda existente, mas já inferiorizada em relação ao passado, Cartago atacou por terra. Se nós lembrarmos, Roma não tinha, na Primeira Guerra Púnica, Roma ainda não tinha frota, mas construiu uma e derrotou a frota de Cartago. Então, a frota ainda existia, Cartago ainda navegava bem nos mares, tinha um bom conhecimento de navegação, mas já a frota não tinha o mesmo poderio. Indo por terra, a partir da Espanha, Aníbal foi para a sua afamada campanha contra os romanos e ele decidiu atacar os romanos em solo romano. Só que, para fazer isso, ele decidiu ir pela Gália e depois atravessar os Alpes. O general cartaginês esperava conseguir apoio dos gauleses em sua causa, porque existia a Gália Transalpina, que ficava depois dos Alpes, olhando do ponto de vista da Itália, e o Aníbal ia atravessar essa Gália Transalpina. Então, ele ia conversar, ele pretendia conversar com os gauleses, pedir ajuda dos gauleses na causa dele e depois atravessar os Alpes. Ele não conseguiu essa ajuda. Os gauleses, inclusive, até o atrapalharam, né? O atacaram, mas ele derrotou eles. O primeiro confronto entre Roma e Cartago, na Segunda Guerra Púnica, poderia ser dali no rio Rodano. O Rodano é um rio que sai da Suíça e ele desce em direção ao Mediterrâneo, portanto corta um pedacinho da França ali, no caminho que vai para os Alpes italianos ali. O Aníbal esquivou-se por atravessar um rio, esse mesmo rio Rodano, num ponto mais ao norte. E Cipião estava esperando ele num ponto um pouco mais perto do Mediterrâneo, então Aníbal deu um drible ali no Cipião. Percebendo isso, ele enviou o grosso das suas forças lá para a Península Ibérica, onde ele tentava retomar novamente, né? Expulsar os cartagineses da Península. Mas ele mesmo retornou para Roma, porque ele previu que Aníbal faria aquela complicada travessia dos Alpes e Roma talvez poderia esperar um ataque pelo norte. Mas Aníbal fez a travessia antes do previsto. Ele conseguiu pegar os romanos ainda desprevenidos. No norte, as vitórias de Aníbal trouxeram os gauleses da região para o seu lado, que eram os gauleses da chamada Gália Cisalpina, né? A Gália antes dos Alpes, do lado de cá dos Alpes. Esses gauleses apoiaram Aníbal. Entre as façanhas de Aníbal está a Batalha de Trébia, onde ele enfrentou as forças de Cipião reunidas com as forças de Semprônio Longo e venceu Semprônio Longo e Cipião. Semprônio Longo, para termos uma ideia, ele estava na Sicília e lá daquela ilha ele estava preparando uma invasão a Cartago, porque fica perto de Cartago, né? Mas daí ele recebeu ordens de voltar e defender o norte da Itália. Não conseguiu. Já na Etrúria, agora mais perto da capital romana, Aníbal se deparou com as forças do cônsul Caio Famínio. Aníbal trouxe Caio para uma emboscada, onde os homens de Aníbal ocupavam uma posição mais favorável e escondida, e ele destroçou as forças romanas. Evitando Roma, indo para o sul agora, Aníbal enfrentou, na Batalha de Cana, o grosso das forças romanas, o maior exército que Roma reuniu até aquele momento, numa batalha muito numerosa em soldados. Com o sol batendo nos olhos dos romanos, Aníbal enfraqueceu o seu centro e permitiu que os romanos entrassem no centro da formação de Aníbal, dos cartagineses. Aí o que Aníbal fez? Fechou aqueles romanos que entraram muito no centro dele, cercou esses homens, e o exército romano foi trucidado e humilhado mais uma vez. Já sem esperanças, agora Roma caía em desespero. Apesar de tudo, os romanos não levavam a piora em todos os lugares. Eles estavam se dando muito bem na península ibérica, de onde Aníbal partiu e os romanos tomaram o controle dessa península. O Cipião, cognominado africano, um dos responsáveis pela vitória na Espanha, ele voltou para Roma e pretendeu algo impensável. Sugeriu atacar Cartago. Ora, levar homens para Cartago, quando eles eram desesperadamente necessários na Itália, parecia uma baita de uma tolice. Mas, com as primeiras vitórias de Cipião na África, a ideia foi parecendo cada vez melhor e foi ganhando cada vez mais apoio e mais soldado. Com as derrotas cartaginesas perto de casa, perto de Cartago, o Senado, os homens importantes de Cartago, pediram que Aníbal retornasse para casa. E, ao se retirar da Península Itálica, retornando para a África, ele conheceu a sua maior derrota, quando seus elefantes foram assustados e se voltaram contra as suas forças, e ele foi superado pelos romanos de Cipião Africano na cavalaria. Cartago, vendo a queda final de seu principal general, pediu termos de paz. Roma se tornava agora, mais do que nunca, uma potência militar sem rivais no Mediterrâneo. A Espanha estava controlada pelos romanos. Tornou-se romana definitivamente. Esse fato fez o latim prevalecer no lugar, refletindo no fato de que hoje, eu e você, nós brasileiros, falamos uma língua que descende do idioma dos romanos. Dê o seu like e curta o nosso canal. O canal Solilóquio foi concebido para ser pesquisado com cuidado e editado com rapidez e simples.